Olá pessoal do Aja4, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à TV Educa e Pojuca. Eu sou o professor Lúcio Neto e nós vamos começar agora a nossa aula de Geografia. O nosso assunto de hoje é a Europa e a sua influência cultural em outros países. A Europa se constituiu como continente em razão de acontecimentos históricos. As dispersões culturais, políticas e econômicas expandiram sua influência em âmbito internacional, principalmente aqui no Brasil. Quando eles chegaram aqui no Brasil, os portugueses, espanhóis que também chegaram aqui, franceses, todos esses povos europeus que chegaram aqui, trouxeram consigo a sua influência, influência econômica, cultural e até hoje a gente tem elementos dessa influência. Os principais eventos ocorridos na Europa foram o colonialismo, a expansão imperialista, as civilizações romana e grega, o renascimento, a revolução francesa, que hoje é base de várias constituições federais de vários países do mundo, a revolução industrial e o surgimento do primeiro bloco econômico do mundo, que é a União Europeia. Trouxe para vocês aqui uma imagem mostrando o processo da revolução industrial que teve início no continente europeu e também na imagem que a gente vai ver a seguir, nessa imagem aqui, a gente mostra um pouco dessa influência dos europeus nos lugares onde eles conquistaram, que para os europeus só a Europa era civilizada. Então, eles invadiram esses outros países e achavam que essas pessoas que já habitavam lá eram bárbaros. Então, a gente vê aqui uma bandeira falando sobre civilização e a outra bandeira lá falando sobre barbárie. Ok? Os europeus foram fortemente influenciados pelo Oriente, o que pode ser notado pela expansão do cristianismo e pelo alfabeto. Antes de começarem as grandes navegações, o continente europeu interagia muito com países do Oriente, compravam muito mercadorias. Por isso, o interesse deles de buscar o caminho das Índias, de chegar até lá através das grandes navegações. Com a globalização, o Ocidente tem promovido grande influência no Oriente. Aí já é o caminho contrário. Algo que ocorria raramente no século XIX. O domínio europeu no mundo teve início durante os séculos XV e XVI e isso foi possível através das grandes navegações para suprir as necessidades de mercado, como eu havia falado. Eles interagiam muito com países do Oriente, mas eles queriam buscar mais opções de mercado. Então, eles desenvolveram o processo das navegações. Então, a gente está vendo aí a forma que eles foram buscar esse mercado. A gente vê aqui os navios da época, as caravelas, onde eles chegavam em regiões que até então não eram conhecidas, como o próprio continente americano, e depois conseguiram chegar à parte sul do continente asiático, na Índia, para poder estabelecer o comércio com esses países. A gente tem aqui nesse mapa algumas rotas no processo das grandes navegações. As rotas que chegaram no continente americano, as rotas que chegaram no continente asiático, que favoreceram o desenvolvimento econômico e a influência do continente europeu em várias partes do mundo. As metrópoles ocidentais europeias mantêm relação de exploração econômica com diversas partes do mundo. Com a expansão marítimo comercial iniciada no século XV, fortunas foram acumuladas através das investidas nas colônias. O Brasil foi um caso desse. Atualmente, a União Europeia e a China são os principais concorrentes da economia dos Estados Unidos da América. Bem, pessoal, com isso, nós encerramos a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido tudo o que a gente conversou e eu aguardo vocês na nossa próxima aula. Valeu!